Acho que aquilo vai secar, vai faltar água, e as razões que estão relacionadas com isso, elas vêm desde a gente usar os mananciais, além da capacidade que eles têm de produzir, então a gente tira mais água do que eles podem produzir, e também de tendências futuras, em especial a mudança climática global, com o aumento dos períodos de seca, a gente já vem enfrentando na região Piracicaba, de onde vem boa parte da nossa água, mesmo aqui em São Paulo, períodos maiores de seca, o que resulta em menos água nas represas, portanto menos água disponível para todo mundo. E apesar disso, hoje na grande São Paulo a gente tem uma perda de água de aproximadamente 40%, ou seja, tudo que a companhia de saneamento que abastece São Paulo, que é a Sabespa, retira dos mananciais, ela perde. Antes de chegar na casa de todos nós, que são consumidores de água, essa água se perde, é algo em torno de 40%, que, para vocês terem uma ideia da grandeza disso, para abastecer a grande São Paulo são oito sistemas produtores. Desses, 40% equivale a seis desses sistemas, é como a gente pegar seis sistemas e jogar no ralo, e só usar dois para efetivamente beber. Aliado a isso a gente tem consumo alto de água e desperdício, aquele típico lavar a torneira com calçada, todos aqueles hábitos que cada vez, graças a Deus, são menos utilizados, na verdade, graças a muito esforço, muita comunicação e muita educação ambiental e maior aumento da consciência das pessoas, são cada vez menos frequentes. frequentes, mas ainda existem sim áreas da cidade, principalmente as áreas onde tem muito prédio, jardins, centros da cidade, onde o consumo de água é muito maior, enquanto que nas áreas de periferia, principalmente, o consumo de água está, inclusive, abaixo do que a ONU recomenda como adequado. Bom, feitas essas três questões, elas são importantes para vocês entenderem o material que eu vou mostrar para vocês. O Isa vem trabalhando com essa questão dos mananciais, no sentido de falar, olha, nós estamos destruindo as nossas fontes de água numa região que tem pouca água, precisamos acordar para esse problema, e essa destruição, ela é um problema socioambiental muito sério, porque ela está relacionada com uma cidade que não abriga as suas populações carentes e expulsa todo mundo para a periferia, e periferia e mananciais é quase a mesma coisa na Grande São Paulo. Então, Jardim Ângela, por exemplo, Parelheiros, etc., todas essas áreas, elas estão dentro de área de mananciais, a Serra da Cantareira, todos os lugares hoje que são os principais vetores de expansão estão dentro de área de mananciais. Então, a gente começou esse trabalho em 96, muito na linha do Instituto de Mortos e Feridos. A cada ano a gente falava, olha, destruiu mais um pouco, olha, a gente vai ficar sem água, até que em 2007 nós optamos por lançar uma campanha de mobilização dos consumidores de água, ou seja, todo mundo super difuso, no sentido de falar, olha, São Paulo tem pouca água, a gente precisa cuidar bem, e cuidar bem da água é uma responsabilidade de todo mundo. Ela é diferente, a Sabesp vai ter uma responsabilidade, e cada um de vocês aqui como consumidores de água vai ter outra, mas cada um tem uma responsabilidade. Então, nesse desafio de fazer uma campanha de mobilização, um dos nossos investimentos foi falar, bom, é um público absolutamente difuso, então a gente tem que resumir melhor esse problema e dizer qual que é a solução, como é que você resolve os mananciais. Foi resumido em cinco objetivos, que são, para resolver os mananciais e ter água hoje e no futuro, a gente precisa colocar saneamento para as duas milhões de pessoas que já moram hoje na área de mananciais, não é pouca gente, é 10% da população da região metropolitana de São Paulo, muitas delas vivem em condições absolutamente precárias, inadmissíveis para uma região tão rica quanto é São Paulo. Segundo, a gente precisa parar de crescer a cidade, senão a gente nunca vai conseguir resolver o problema que já está lá, se ele continuar aumentando a cada ano, é impossível e inviável resolver esse problema. Terceiro, boa parte da área de mananciais ainda está preservada. O que isso quer dizer? Ainda tem vegetação, tem mata atlântica. Quem conhece aqui a região do ABC, atravessou ali a Binho, já está praticamente no Parque Estadual da Serra do Mar, mata atlântica mesmo, bem preservada. Essas áreas precisam ser protegidas, virar parque, virar espaços protegidos, porque a vegetação, isso já é bastante comum, já tem bastante conceito sobre isso, ela tem um papel fundamental na produção de água, seja na regulação do clima, como também permitindo o solo, o absurdo, etc. O quarto seria resgatar essas áreas dessas represas como áreas de lazer para quem mora na Grande São Paulo. Talvez lazer seja uma área de lazer praia, a gente não tem praia, mas a gente tem dois vagos com um valor cênico impressionante que nós não temos acesso a eles. Por exemplo, a Guarapiranga, há dois anos, que já vem acontecendo uma derrubada dos muros na Robert Kennedy, quem conhece essa região pode verificar isso, e que está possibilitando as pessoas verem a cara da represa, e isso já muda a sua vivência com ela. E o quinto objetivo é envolver o consumidor de água com a sua fonte de água. É falar para as pessoas, peraí, ó, a sua água não sai da torneira. A sua torneira é muito mais longe, né? O manancial é muito mais longe do que a torneira, e aí te quebra também, ó, na hora que você dá a descarga, a sua água vai para algum lugar. Então, nessa linha que surge a concepção da campanha, tendo como ferramentas, mobilização ali corpo a corpo, de público e de diferentes situações, mas principalmente um canal via internet, que é o nosso site, que é o site de ônibus mananciais, que ele já tem algumas características bastante diferenciadas, até mesmo se você der uma rodada por outros sites de meio ambiente, de outras ONGs, de governo nem se fala, né? Do ponto de vista da sua linguagem, mas principalmente, de mudar um pouco, né, a relação desse site, ok, ele é institucional, ele abriga uma boa parte do nosso conteúdo estático, de informação sobre mananciais, dos relatórios que a gente produz, mas ele também busca ser uma via de mão dupla, no sentido de poder ir atrás das redes sociais, começar a se conectar por outra forma, não fazer só as pessoas virem para o nosso site, mas a gente cada vez mais buscar estar em redes sociais, ter fenômenas mais interativas dentro do nosso site, outras formas de envolvimento, né, porque muitas vezes a gente está tão ocupado, né, no nosso dia a dia, que você fala, bom, mas para que eu vou me envolver com mais uma coisa? Eu sei lá, vou estar chegando na minha torneira, né, mas, e talvez essas ferramentas todas, essas tecnologias, elas estão se mostrando, e a gente está refletindo bastante sobre isso, no ISA, como uma importante ferramenta de engajamento, de engajamento dessas redes, das pessoas, para mudar problemas complexos, como é a questão da água em São Paulo, né, nesse sentido, esse site foi desenvolvido dentro do ISA, que a gente conta com uma equipe bem bacana, a gente tem aqui o Alex Piazzi, o Edu Tima, que são os dois responsáveis pelo desenvolvimento do site, e que o site, ele já surge, nessa, nessa, numa concepção mais nova, ele não é o Alex e o Edu desmovendo o Ketos, lá dentro do ISA, o Alex e o Edu, eles já participam de muitas redes, eles já acompanham muitas coisas, eles são os dois grandes defensores de software livre, de uma série de coisas, então a gente já tem, aí uma tentativa, e uma possibilidade de que esse site, cada vez mais ele tenha essa cara aqui, mas que o assunto de olho nos mananciais, ele entre cada vez mais em redes, ele entre mais, ele vai buscar as pessoas, muito menos do que esperar as pessoas virem até ele, essa é uma das fundamentas bem legais que a gente, a gente produziu, que é uma interface com o Google Maps, ela foi produzida no final de 2007, na verdade a gente está, e ela foi produzida por mim, ela foi produzida E aí 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 isso é uma provocação aqui, como é que a gente viabiliza via essas redes de relacionamento formas de implantar um projeto, a continuidade desse projeto, seja transformando ele numa exposição física, numa exposição virtual, etc. Sendo que nosso patrocinador da continuidade disso com a crise saiu fora, que é a Petrobras, que nos deixou completamente na mão. E agora a gente tem todo esse acervo sem como viabilizar ele por causa de grana. Então até um pouco da provocação. E aí, como é que rola a criatividade disso tudo que está sendo feito hoje para viabilizar um formato que seja mínimo, de botar esse acervo na rua, de ampliar mais ainda essa rede e essas pessoas envolvidas. É isso, obrigada. Ok, obrigado. O entusiasmo de Marícia Wattli, arquiteto urbanista, coordenadora de programa de humanitais do Instituto Socio-Oriental, fazendo uma explanação breve de um programa extenso. Eu gostaria que as pessoas que acharam interessante e relevante a apresentação dela se manifestassem com palmas, por favor. Essa é a opinião do coletivo que aqui ouviu. Obrigado por enquanto. E a gente vai ouvir agora Felipe Fonseca, do Meta Reciclagem, que tem uma reflexão, um estudo, um trabalho, uma vivência, uma ação ligada à tecnologia, à meio ambiente. Obrigado. 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 E aí Tecnologia, reuso de tecnologia, ressignificação de tecnologia. A gente trabalha bastante focado mais na história de tecnologia da informação, computadores e tal, mas a gente acabou esbarrando em algumas coisas que são muito mais abrangentes do que somente vai reciclar computadores ou reaproveitar computadores. Eu também trabalho no WebLab, que é um laboratório de desenvolvimento de tecnologia social, e a gente está também com um projeto dentro do WebLab que chama Lixo Eletrônico. É um blog sobre toda a questão do lixo eletrônico e sobre, enfim, para acompanhar um pouco a legislação e um monte de outras coisas que tem por aí sobre o assunto. Nesse blog eu fiz uma reflexão que eu queria trazer um pouco para cá, que é um pouco assim de uma certa mania que eu tenho de dividir as coisas em três áreas. E o que está na lista do Matares e Flágio sabe que geralmente eu faço listas com três assuntos diferentes e acabo tentando desdobrar nesses assuntos. A gente estava pensando um pouco em todo o ciclo, tentando pensar em todo o ciclo do Lixo Eletrônico, que é uma coisa bastante interessante que a gente vê assim. Aqui na Campus Parto é uma coisa bastante curiosa, porque eu olho e volto e assim, eu padeço também um pouco desse mal que é um certo fetiche pela tecnologia, uma certa intimidade quase excessiva com a tecnologia. A gente se liga nessas máquinas, a gente conversa com todo mundo, a gente tem uma relação direta e cotidiana e quase 24 horas por dia com a tecnologia. Só que eu olho e volto aqui, eu vejo, sei lá, quase 6 mil pessoas com seus computadores e, cara, só que daqui a três anos é uma montanha de lixo. E é um lixo que a gente ainda não sabe muito bem o que fazer com ele. Então, assim, eu quero falar um pouco sobre uma tentativa de uma visão um pouco geral do ciclo do Lixo Eletrônico, que esbarra um pouco naquela definição clássica de reduzir o consumo, reutilizar e reciclar, mas a gente dividiu ali, enfim, um pouco baseado na nossa prática. Acho que a primeira parte da questão do Lixo Eletrônico é produção e consumo. E produção e consumo são totalmente interligados, são interdependentes. Apesar do que a indústria tenta convencer a gente que eles só fazem as coisas que as pessoas querem comprar, na verdade a indústria também é responsável por grande parte da criação do desejo. Então a gente tem uma questão que a produção e consumo, para mim, é uma coisa só. É uma parte desse ciclo que é uma coisa só. E assim, hoje em dia, na aceleração que está, no ritmo que está, toda a economia mundial, principalmente nos movimentos de tecnologia, a gente parte do princípio de que a economia da tecnologia da informação gira a partir da ilusão de obsolescência. Ou seja, uma coisa que eu compro hoje, daqui a um ano, tem todo um contexto que não é só publicidade, não é só a indústria dizendo, mas é todo um contexto que ratifica uma certa visão, que vai querer me convencer que essa tecnologia vai estar velha. Daqui a dois anos, o meu computador já vai estar aparecendo e caindo aos pedaços, apesar de não estar. Apesar de eu saber que eu consigo usar um computador de dez anos atrás. Apesar de eu saber que um computador como esses aqui que estão fazendo agora, ele usa um processador que era utilizado em, sei lá, 2.1999, 900 MHz. Então, na verdade, a gente não precisa de tanta aceleração. Eu conheço um monte de gente que tem computadores que dá para editar vídeo e as pessoas só usam para MSN e Orkut. Então, assim, existe uma ilusão de obsolescência que é para fazer as pessoas comprarem mais e jogarem mais as coisas fora. Isso é, enfim, a base da economia ocidental, a base da economia mundial hoje em dia. Essa ilusão de obsolescência, ela parte também de um princípio de uma ideia de inovação incremental. Ou seja, os caras vão aumentando aos pouquinhos, vão aumentando um pouquinho a velocidade, vão aumentando um pouquinho os recursos que têm para as pessoas irem comprando novos por causa de pouca coisa, quando elas precisam de mais coisas, elas vão ter que comprar de novo. E isso parte também da história de criar objetos de desejo, criar essa relação de consumismo, criar uma relação com a compra desses equipamentos que não é relacionada diretamente ao uso, mas ao ato de comprar, ao ato de mostrar e ao ato de ostentar esse objeto de desejo que acaba sendo toda essa tecnologia. O que que a gente... Enfim, tem mais duas coisas que são bastante fortes nessa parte, que é a história da produção de consumo, que é assim, as práticas da indústria da tecnologia são terríveis. Os caras fazem assim, extração de materiais de formas totalmente antiéticas, principalmente para... Tem uma questão agora na África, que está acontecendo agora, que é uma guerra chamada Guerra do Coltan, Coltan, não sei como se chama em português, se chama Coltan Wars, tem vermelho na Wikipedia até, que é um elemento, um dos elementos que tem em todos os celulares do mundo, que por causa disso tem uma guerra rodando, acontecendo em uma parte do Congo. E além disso, além de toda essa questão, a tecnologia também é produzida com mão de obra precária. Se vocês forem ver, praticamente todos os equipamentos que todas as pessoas aqui têm são feitos na China ou são feitos em algum lugar perto da China. E a maioria dessas indústrias usam mão de obra precária, fazem assim, jornada de trabalho de 16 horas por dia, 7 dias por semana, enfim, não sei exatamente, ganhando 10 horas por semana. Então é um absurdo a maneira como ser produzido. Tem um vídeo bastante interessante, chamado Digital Handcraft, que é um vídeo produzido por um pessoal, acho que da Alemanha, que fez uma exploração de como os eletrônicos são produzidos na China, como eles chegam na Alemanha, como eles são descartados de volta para a China no fim do processo, que eu vou falar daqui a pouco. O que a gente pensa, assim, como a gente consegue combater todo esse conquisto da produção e do consumo, de toda essa coisa de aceleração, de descartar cada vez mais, de produzir cada vez mais lixo, de produzir com práticas condenáveis. A primeira é o básico de tudo, na verdade, hoje em dia, não só de tecnologia, que é consumo consciente. É a gente tentar entender como que as coisas são produzidas e ir atrás de informação e monitorar o fabricante do aparelho que a gente vai comprar. Então tem algumas fontes de informação sobre isso. Um deles é o Guia dos Eletrônicos Verdes, do Greenpeace, que é uma fonte bastante interessante, que eles monitoram, acho que a cada dois ou três meses, acho que a cada três meses, as maiores empresas eletrônicos do mundo, e eles fazem uma escala para ver as empresas que estão mais perto de atingir o grau que eles chamam de verde, ou seja, fazem toda a produção, tratam, no fim, os descartes e tal. Isso, claro, não é resolver totalmente o problema, mas a gente consumindo as empresas que estão mais próximas de um caminho que a gente considera interessante, a gente vai estar ajudando isso. Tem aquela coisa, consumo consciente é mais caro. Consumir uma coisa, comprar um produto feito da maneira correta, vai ser mais caro. É mais caro do que comprar um aparelho feito, enfim, usando mão de obra, sendo escravo e tudo isso aí. Mas a gente tem que ter consciência de que o custo sobre isso é nosso também. Não dá para dizer que, ah, eu vou comprar mais barato, mas aí as pessoas batem, se danem, porque não tem nada a ver com isso. A gente faz parte de todo esse ciclo, a gente está na ponta, a gente é o que na real move esse ciclo, que é o que compra, enfim. Segunda medida para tentar combater essa questão da produção e do consumo é o reuso, a extensão do uso na tecnologia. É ter consciência de que um computador feito hoje, ele pode durar cinco ou seis anos, ele pode ser utilizado, mesmo que não seja como uma máquina principal, eu posso pegar um computador de sete anos, oito anos, dez anos atrás para usar como servidor de leia, de servidor de impressão. Dá para fazer diversos usos, que não só o uso que a indústria quer vender para a gente. Tem várias coisas, tipo, roteador Wi-Fi, servidor de impressão, que os caras vendem pacotinhos fechados, e na verdade a gente pode ter um computador velho para fazer. Obrigado. Terceira questão, terceira medida que a gente pode tentar adotar para combater a questão da produção e do consumo de eletrônicos, combater não, enfim, melhorar a nossa relação com a história da produção e do consumo, é descarte responsável. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do processo, mas descarte responsável no Brasil ainda não existe na legislação específica. A legislação está sendo debatida, mas descarte responsável é a gente pensar que, cara, eu não vou jogar no lixo um computador que, em essência, é um objeto que concentra um monte de conhecimento aplicado, ele tem um monte de ciência, ele tem um monte de estudo aplicado nele. Eu não vou pegar aquele monte de conhecimento e jogar no lixo porque eu preciso comprar outro, porque eu preciso liberar espaço. Sei que todo mundo aqui deve ter, que nem eu tenho, enfim, um armário, algum lugar na casa que tem uma impressora velha, pentes de memória, discos, monitores e tal. Mas a gente tentar estender o uso disso. E depois que a gente estende o uso disso, a gente passar para... a gente tentar fazer um descarte que não seja jogar simplesmente no lixo para ir para um lixão, para ir para um atendimento sanitário que depois vai contaminar o meio ambiente e tal. A gente começa a pensar, a gente começa a tentar minimizar os efeitos de toda essa questão. A segunda parte, a primeira parte foi produção e consumo. A segunda parte é descarte e reúvo. É exatamente essa questão. O que eu faço com o meu lixo? O que eu faço com os meus eletrônicos quando eles acabam, quando quebram, quando eu não tenho mais o que fazer com eles? Existe uma série de projetos. Eu faço parte de uma rede chamada Rede Meta Reciclagem que tem algumas, tem pessoas em alguns desses projetos em todo o Brasil. Eu posso pegar um computador que vai funcionar de novo como computador. Eu posso pegar um computador e eu posso desmontar ele para fazer, por exemplo, robôs com pequenas peças, estudando os elementos básicos de funcionamento do computador. Eu posso pegar um computador para fazer a aula sobre como desmontar um computador. Eu posso pegar um computador para fazer artesanato. Tem pessoal que faz bolsas, tem pessoal que faz as tecno-joias que eu acho que tem da Naná, Rainer, que eu acho que está rolando agora às duas horas. Vai rolar, vai rolar a oficina da Naná, Rainer, agora às duas horas, que é, enfim, joias feitas com peças de computadores e coisas assim. Então tem um monte de usos que não são necessariamente usar o computador como computador ou jogar fora esse computador. Então, a proposta que a gente tem, que a gente ainda não conseguiu fazer, é tentar fazer, trabalhar um pouco nesse meio que é assim. Mostrar para as pessoas o que elas podem fazer, para onde elas devem caminhar o lixo eletrônico e aí, a partir daí, a gente agenciar e mandar para as pessoas que podem fazer esse tipo de uso. Isso é um projeto que a gente tem em mente. A gente trabalha, assim, com também mais três partes da questão do descarte de uso, medidas que a gente pode tomar. A primeira é essa história de logística distribuída. Eu poder entrar no site ou ligar para algum lugar e dizer eu tenho lixo eletrônico aqui, eu quero descartar. E aí tem um sistema que vai mostrar para onde isso pode ir e quem que pode levar. A segunda parte, que eu acho que é interessante, é que, assim, muito lixo eletrônico no Brasil, ele é descartado e acaba caindo na mão de alguma empresa aqui em São Paulo, em São Mateus. Existem empresas que não são tão ruins lá, mas grande parte das empresas, dos galpões de descaracterização de computadores em São Mateus, eles pegam uma molecada de 14 anos, sem máscara, sem proteção nenhuma, para derreter componentes, eles levam gases tóxicos na cara e tal. E aí os caras ainda desfazem isso tudo e mandam para a China, onde vai ser processado por um de obra sem meio escravo e tal. Então a gente tem uma outra visão, uma outra possibilidade disso, que é uma possibilidade que, claro, vai dar menos dinheiro para o negócio, mas é trabalhar com empreendimentos sociais que adotem todas as medidas de segurança, que façam todas as medidas de descarte efetivo, de descarte ambientalmente correto, e aí vão ou vender os computadores ou vão entregar para projetos sociais e tal. Tem algumas experiências bastante interessantes acontecendo no Brasil. A gente na meta-reciclagem é um pouco... A gente fez algumas vezes esse processo, mas a gente trabalha muito mais de uma maneira informal ou experimental, a gente acaba desistindo de levar isso como um negócio a sério. Mas existem projetos, tem o Centro de Recondicionamento de Computadores do Ministério do Planejamento, que está fazendo isso. São três agora, acho que em todo o Brasil, que recebem computadores do governo, e aí eles recondicionam e entregam para projetos sociais, para projetos de inclusão digital. Enfim, tem um monte de coisas que podem ser feitas, mas eu acho que a melhor maneira de fazer isso é com empreendimentos sociais e usando mão de obra, usando todos os processos ambientalmente corretos. E aí, enfim, esses empreendimentos, o que eles fazem? Eles em si, eu acho que não devem reciclar efetivamente. Eles fazem uma triagem e encaminham para a última parte, que é a reciclagem efetiva. Reciclagem é uma coisa bastante complicada, reciclagem de eletrônicos, porque tem um monte de empresas que dizem que fazem reciclagem de eletrônicos, mas na verdade o que eles fazem é exatamente isso. Descaracterizam, ou seja, destroem tudo, transformam em uma massa compacta de elementos e mandam para a China, e aí isso vai ser reutilizado de uma maneira totalmente anti-édica. Só uma parte, talvez as pessoas não saibam, mas depois que o computador se transforma em lixo, ele não é mais um computador, ele é um conjunto de componentes que precisam ser separados e tem que acontecer uma destinação específica para os diversos tipos de componentes. É isso que não acontece. Quando aquilo tudo é picado e transformado em um lixo só, seja qual for o destino desse material picado, ele vai ser um destino incerto e irresponsável. Porque para cada bloco e conjunto de componentes, você teria que dar um destino específico. Tem coisa que tem que ser enterrada, outra derretida, outra separada, outra queimada. É um pouco isso? Sim, na verdade, existem dois ou três níveis de triagem que a gente costuma tentar trabalhar. Primeiro, uma triagem de funcionalidades. Se está funcionando o componente ou não, a gente vai tirar um pedaço daquilo lá para usar em outro computador. Segundo, é uma triagem de tipos de componentes. Então, a gente tira a parte do gabinete que é de metal, tira a parte que é de plástico, e tira as placas. Às vezes, acho que tira também os componentes das placas de circuito. A placa, a única maneira de separar os componentes, até onde eu sei, é triturar. E aí, ainda tem várias coisas complicadas. O descarte de monitores CRT, os monitores quadradões de computador mais antigos, ele é extremamente tóxico, ele tem chumbo, tem um monte de componentes que são extremamente tóxicos e que não pode ser feito. Até, acho que em 2004, 2005, não tinha nenhuma empresa no Brasil que fazia o descarte efetivo de monitores de computador. Os caras pegavam e mandavam ou para o Canadá ou mandavam para algum outro lugar. As empresas corretas mandavam para o Canadá e as empresas duvidosas mandavam para a China. E aí, a gente chega na parte da reciclagem. A reciclagem é isso que o Agarra falou, dividir os componentes e transformar eles em componentes elementares para reinserir no circuito produtivo. E a reciclagem, por mais que exista com a vontade, por mais que seja uma oportunidade de negócio, a reciclagem não vai dar certo enquanto não houver legislação. A gente está no site, lá no nichoeletronico.org, a gente está acompanhando o processo de tramitação da legislação de resíduos sólidos no Brasil. Ela é uma legislação que está bastante avançada, ela é elogiada por pessoas no mundo inteiro, mas ela não foi aprovada ainda. Ela está sendo discutida há 15 anos e não conseguiu ser aprovada. Então é uma legislação extremamente eficiente, muito boa, só que ainda não é nada, ainda não é uma legislação. Ela trabalha com a ideia de resíduo reverso, que é, na verdade, é o que se faz também na Alemanha, é o que se faz na Europa com a norma WEE, e é o que se faz em outros países, que é responsabilizar o fabricante pelo descarte dos equipamentos. Aqui no Brasil, às vezes, para a gente parece um absurdo, sabe? A gente imaginar que a ASUS vai se responsabilizar pelo descarte do meu computador quando ele já não for mais útil. mas isso, enfim, isso é a norma que está sendo usada no mundo inteiro e é um caminho bastante seguro de dar destinação para isso. A segunda parte é essa que a gente estava falando, é a descaracterização, a segunda parte da reciclagem efetiva. A descaracterização, que é dividir em componentes essenciais, e aí o fim disso é a reciclagem. E aí, reinserindo no ciclo produtivo. A história toda, tanto na questão do descarte quanto da reciclagem, a reciclagem aqui no Brasil, especialmente na China, por causa dessa... Enfim, a China é a grande matriz das más práticas de reciclagem de tecnologia e de produção também. Mas isso acaba repercutindo em todo o mundo. Então, na Índia, no Brasil, em muitos lugares da Europa, nos Estados Unidos, existe um fenômeno que está sendo chamado de mineração urbana. São as pessoas que, geralmente, têm uma qualidade de vida precária que vão atrás de lixo eletrônico para vender por tonelada. E, enfim, elas vão sem nenhuma proteção, elas começam a mexer nas coisas sem ter consciência dos componentes tóxicos que tem ali dentro. E acaba acontecendo assim, a gente tem aqui vários casos aqui em São Paulo, como eu já falei ali, São Mateus e também ali na Santa Efigênia, que são galpões cheios de lixo eletrônico. E é aquelas coisas, cara, com goteira, com fumo no chão e, de repente, o negócio explode, pega fogo, não ninguém sabe de nada, não tem extintor, não tem nenhuma norma de segurança. E tudo isso, esse mercado informal, ele movimenta muito dinheiro, movimenta muita grana. A questão da reciclagem informal, a reciclagem do mercado negro, a reciclagem e a mineração urbana. E isso é uma coisa complicada para a gente também. Nós aqui que somos um pouco adictos por tecnologia, a gente acaba não dando consciência de que, às vezes, a gente comprar uma peça, a gente estimular esse tipo de mercado informal, a gente vai na Santa Efigênia comprar peças e tal, que é uma coisa que a gente faz bastante na meta reciclagem, até para as práticas que a gente tem, que é uma coisa que a gente faz, muitas vezes a gente está estimulando um tipo de mercado que é totalmente nocivo para as pessoas e para o meio ambiente. Então, assim, é uma questão bastante complicada e não existe uma resposta prática e rápida para isso. A gente aposta, a gente acha que no dia que tiver a legislação de resíduos sólidos no Brasil, as coisas vão melhorar um pouco, mas, na verdade, isso não é a certeza, né? Porque é toda uma realidade complexa que a gente precisa lidar. Então, acho que é isso. Queria só dar esse panorama geral da questão do uso de eletrônico, do tamanho do problema. O que quiser, a gente continua depois. Deixa eu começar perguntando aqui para a Maruça se ela tem algum comentário, qual a reflexão, que emoção está fluindo em você depois de ouvir a apresentação do Felipe. Você quer comentar algo? Você quer passar para as pessoas? Perguntas, dúvidas, questões? Peraí, tem alguém me fazendo um gesto de mim, quer dizer o quê? Mais dez minutos, ok? Uma salva de palmas. A plateia está pedindo mais tempo, mas senão não dá para brincar. Quem é o assistente do microfone para levar para a plateia? Aqui, aqui. O microfone, Serginho, você me ajuda? Nathalie, rapidamente, vamos lá. Sou o Thiago, sou lá de Limeira, que me fez a apresentação para a representante do Iza. A minha cidade está dentro da bacia do PCJ, Piacicaba, Capivari, Jundiaí, que a gente sabe, por conta de algumas interações entre o meio urbano, o parque industrial da região, está enviando 30 metros cúbicos por segundo de água para abastecer aqui a região metropolitana. que é uma quantidade relativamente grande comparada com a vazão original da nossa bacia. E eu queria saber se o Iza, se você tem algum tipo de opinião ou alguma alternativa para esse novo intento da região de busca de novos mananciais de prospecção, que inclusive tem como alvo a bacia do PCJ, a região de Campinas. Bom, eu vou responder a tua já tentando pegar um pouco algumas coisas que o UFF falou, né? Eu acho que tem uma reflexão importante das duas falas, um pouco a gente pensar, pô, São Paulo perde 40% da água antes de chegar na torneira, toda essa quantidade de material que poderia ser reutilizado, é um pouco sair, né, desse patamar, dessa cultura de desperdício e começar a usar melhor de forma mais racional os recursos que a gente tem. A gente está, estamos nessa encruzilhada, não dá mais para brincar que essa crise econômica que a gente está vivendo nesse momento não esteja relacionada com uma crise dos recursos naturais. Eu acho que essa é uma primeira reflexão, acho que daí para frente vale para vários eletrônicos, mas vocês imaginem que nenhum fabricante de latinha tem a obrigação de dar uma destinação para aquela latinha. Nenhum fabricante de cupete, nenhum fabricante de papel, ninguém tem a obrigação, ainda fora os fabricantes de pilha, no caso, existe uma obrigação, mas ainda não é muito... E no caso específico, acho que do PCJ, como eu falei, a gente mora numa região, né, aliás, quem mora em São Paulo, aqui na Grande São Paulo? Não. Então, esses que levantaram a mão moram numa região que é uma das regiões de menor disponibilidade hídrica por habitante. Para a gente suprir isso, desde a década de 70, a metade da nossa água vem do PCJ. Vem da onde? Vem do sistema Tetareira, que são as nascentes do rio Piracicaba, e que talvez essas nascentes, a gente fala um pouco sobre isso, mas talvez sejam as nascentes mais importantes do Brasil, porque elas abastecem a Grande São Paulo, Piracicaba, Campinas, né, pega aí 70, 80% da população de São Paulo, você vai beirar aí 30 milhões de pessoas, né, da região, uma região extremamente produtiva, extremamente dependente de água, com água em péssima qualidade, então essa questão que você coloca é absolutamente fundamental, a gente não vê num futuro próximo a gente se abrir mão do Cantareira, mas o que a gente vê e o que o Isa vem fazendo, inclusive articulando uma rede bastante grande ali na região do Cantareira, é acordar quem está naquela região para que a gente cuide melhor daquela região e valorize o serviço que aquela região presta, comece a desenvolver em outras bases daquela região, inclusive em funções de ser uma região produtora de água, né, isso aí já acontece em outros lugares do mundo, a cidade de Nova York tem uma experiência absolutamente inovadora e que seria muito inspiradora para a região do sistema Cantareira, que é exatamente investir na gestão, investir antes e não depois em tirar a poluição, é investir para não acontecer a poluição, eu acho que cai nessa linha. mais uma rapidamente ali, por favor. Eu gostaria de só te fazer um comentário, eu venho de uma comunidade, eu moro ali no Real Parque, ali, do bairro do Morumbi, ali, é uma favela e, eu gostaria de saber, porque assim, uma coisa que a gente está falando é a questão da água, mas, eu acho que a gente também não vai ter um ganho se a gente não tiver a urbanização, porque, por exemplo, o pessoal de lá é completamente assim, desinformado, ninguém paga a conta de água, ninguém paga a conta de luz e, às vezes, também, o pessoal acaba se acomodando também, tem o seu cômodo e ali não tem uma informação, não tem um meio de informação para o pessoal e tal e, você falou, citou o Jardim Ângela, Jardim Cabela, eu moro para lá, eu conheço todo o bairro lá e, assim, eu sinto que ali não tem essa questão da informação e onde não chega a urbanização, onde não vai ter a urbanização, onde o governo não vai, não tem como a gente falar colocar informação nessas pessoas, porque não chega a urbanização lá, é difícil o diálogo com as prefeituras, isso também acaba, acho que, ajudando bastante aí no nosso problema. Eu acho que é legal só um comentário perfeito, isso daí que você colocou, nós estamos, a gente vai lançar um estudo agora sobre a situação de saneamento na região metropolitana e a gente está chegando a uma estimativa de que 3 milhões de pessoas, quase 4 milhões, isso é a população da Noruega inteira, não tem acesso formal à água, ou seja, ela usa a água roubando a água da Sabesp com colivência, mas não tem acesso formal se ela ficar doente bebendo aquela água e ninguém vai indenizar ela, por quê? Porque essas pessoas moram de forma precária, elas moram em favela, elas moram em cortiço, elas moram de forma que não está regular, que é o que você está colocando que é um problema muito sério de São Paulo, que é essa cidade que cresceu, que tem lá uma quantidade enorme de áreas vazias, expulsando sua população carente para o se vir aí, constrói do jeito que você conseguir, mora do jeito que você conseguir e apareça na hora do trabalho e desapareça depois, com reflexo sobre o nosso trânsito, com reflexo sobre uma série de questões. Então, acho que até a água e o conhecimento sobre essa situação, porque com essa população não é falar economize água, economize água é com quem mora nos jardins, é com quem mora em Janópolis, essas regiões, na grande maioria, o consumo é inferior ao que a ONU recomenda como mínimo. Então, você tem uma questão de desigualdade que tem a ver com informação. e acho que talvez te contar uma experiência interessante, tem informação no nosso site sobre isso. Ano passado, nós tivemos a oportunidade de fazer uma parceria com o Google na região de Monte Verde, que é onde a gente tem um trabalho já de formação de jovens, a gente está entrando na segunda turma, foram mais de 100 jovens já, em questões socioambientais e que nos possibilitou fazer uma oficina de troca entre os funcionários do Google de São Paulo e os jovens dessa comunidade, que os jovens dessa comunidade receberam os funcionários, contaram para eles como é viver numa comunidade dessa, qual o problema dos mananciais, qual o problema da adaptação, qual o problema da falta de saneamento e na parte da tarde os funcionários do Google usando a internet livre do Sesc Interlagos ensinaram os meninos, obviamente que em Orgut ninguém precisou ensinar ninguém ali, mas ensinaram usar várias outras ferramentas do Google e isso gerou blog dos meninos, comunidade no Orgut, então eles começaram a se engajar e ter acesso a mais ferramentas a partir dessa iniciativa que eu acho que é bastante interessante nessa linha, você fala como é que leva, como é que amplia, pode ser uma coisa legal. Bom, infelizmente o nosso tempo está encerrando, uma fala de despedida, fala final aí, Felipe, rapidinho só para a gente fechar, algo que você quer dizer? Tchau. Não, queria convidar, cara, porque o assunto é complexo, tem muita coisa para conversar, então quem quiser aparecer, a gente está aí, a gente está com a bancada de metareciclagem ali, o site é metareciclagem.org, com R só tudo junto, e o site sobre o lixo eletrônico, o lixoeletrônico.org, os dois CBR, então isso aí, vão conversando, depois eu mando e-mail, guardanapo escrito, o papel, isso aí. Obrigado, Maruço, e as suas palavras? Queria agradecer, e só deixar uma provocação aqui, que é um pouco na linha assim, o nosso objetivo para esse ano é transformar a nossa ação em uma coisa cada vez mais capilar, que possa usar cada vez mais as ferramentas todas disponíveis para ampliar essa questão, porque ela é uma questão que ou a gente envolve muita gente ou a gente não muda na velocidade que a gente precisa, então é um pouco uma provocação aí, através do nosso site, que é o mananciais.org.br, da gente ouvir aí de retorno de vocês um pouco como é que pode ser isso, qual que é a disposição, o que pode ter de ideia em relação a isso. Obrigada. Eu gostaria de convidar finalmente, antes dos aplausos, convidar todas as pessoas que têm interesse na reflexão sobre tecnologia e meio ambiente a visitar o Campus Verde, que fica logo ali atrás à esquerda, na frente das barracas. Todo dia de manhã e à tarde, nós montamos um grupo de reflexão sobre esse assunto no Campus Verde, organizamos uma dinâmica, onde a gente sai aqui entrevistando pessoas e conversando e a gente faz uma dinâmica de reflexão em grupo para fechar isso tudo. É bem bacana, quem quiser participar do trabalho está lá, disponível, porque o debate sobre sustentabilidade e tecnologia está aberto. Obrigado, Filipe, obrigado, Marúcia. Um salve de palmas a todos. Obrigado a todos. Obrigado.